E aí galera, voltando do trabalho, vou mostrar pra vocês, hoje de manhã, menos 5 graus, aquela tempestade de neve agora, são 5 e meia da tarde, temperaturas são de 10 graus, e olha só que céu, o dia mais bonito, parece que é outro dia, cara, é o mesmo dia, mesmo dia, acreditem. Olha aí, pra mim não mentir, tem neve no carro, tá vendo? Mas é 10 graus agora, fim de tarde já vai descer temperatura de novo, eu nunca vi contraste em país nenhum desse jeito. O solzinho lá atrás. Andando de boa, maciota, eu sempre vou de boa, na paz. Não tenho pressa, tô filmando. Que saudade, que saudade de vocês, venham me visitar, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse marasmo. Fica aqui sem visita, sem ninguém, vai me encher o saco, eu preciso falar com alguém. Se não, eu fico falando e fazendo esses vídeos loucos aí, sem nexo, sem sentido, só pra mostrar pra vocês como é que é louco o tempo aqui e o clima. Um abraço aí, valeu pra vocês, beijo do gordo! Fica aqui, 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 beijo do gordo! Obrigado.